O Escritório dos Direitos Humanos da ONU enviará uma missão ao Iraque para investigar as violações cometidas pelo Estado Islâmico. O representante da França na ONU disse que a missão tem o objetivo de chamar a atenção internacional para os crimes hediondos e violações cometidas contra civis iraquianos. O sujeito de resolução chama a comunidade internacional, e esse Conselho em particular, a agir, em apoiar uma ajuda às pessoas desplacadas, em despechando, no melhor dia, uma missão do Comissário do Iraque para investigar todas as violações dos direitos dos homens cometidas pelo Estado Islâmico. A agência de refugiados da ONU providenciou o transporte de 2.500 toneladas de ajuda humanitária para a região do Kurdistan do Iraque. Avaliações recentes indicam que há mais de 850 mil deslocados na região. Para chegar à montanha Sinjar, alguns iraquianos tiveram que andar mais de 200 quilômetros. Sivo, um pai deficiente, chegou ao Kurdistan do Iraque com a esposa e 10 filhos. Centro de Formação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.